Vocês vão pegar o que vai ser profetizado aqui E quem souber louvar, louva aí mesmo comendo Não é problema não, tá bom? Vamos ouvir as minhas louvando o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Eu vou dar a volta por cima Quem cumpriu o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Que eu me for uma missão Eu vou dar a volta por cima Olhando para mim Já julgando o meu final Esquecendo que o meu Deus é o meu sobrenatural Eu vou ter esse mandador A quem o mundo humilhou É o mesmo marirada Em minha vida me levou Às vezes a gente era Tentando acertar E o nosso nome E o nosso nome vira lá Algo De quem poderá cruzar Mesmo machucar Temos o quê? Temos o quê? Temos o quê? Temos o quê? Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Vem cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu me vi Foi uma missão Eu vou dar a volta por cima E eu vou dar a volta por cima Mas às vezes a gente erra Tentando acertar Que o nosso nome vira um alto Que quem quer acusar Mesmo machucados Temos que nos entornar Quem obedece aqui embaixo A mão por cima vai estar Quem verá o nome de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Não chora, não chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Agora eu vou dar a volta por cima Vai virar Jota a mão pra cima e diga Vai virar A página da minha história, meu Deus Vai virar Diga Vai virar Vai virar A página da minha história, meu Deus Vai virar Missionária Vai virar Japonistas Vai virar Pastoras A página da minha história, meu Deus Vai virar Vai virar Deus vai virar A página da tua história, meu Deus Deixa virar Deixa virar Deixa virar Deixa virar Deixa virar Quem vai virar Quem vai virar O anjo de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Ele cumprir o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Eu me pego por uma missão Eu vou dar a volta por cima